sem respirar. Rapidamente, os policiais prestaram os primeiros socorros e levaram a criança e os pais para Santa Casa, em Salto de Pirapora. Aí, no caminho, durante o trajeto, a bebezinha acordou. Lá na Santa Casa, ela foi examinada e depois levada para um hospital particular em Sorocaba. Agora, essa bebezinha já está em casa, está tudo bem. Foi só um susto, imagina. Que bom que deu tudo certo. Acabou o Tem Notícias este sábado. Logo mais, você assiste ao Jornal Nacional. Para você, uma ótima noite. Um excelente domingo para você, para a sua família. Na segunda-feira, a gente se vê de novo, aqui na TVT, na hora do nosso almoço. Ao meio-dia, eu estou aqui te esperando. Tchau. Tchau. Tchau.